Ok... Ok... Eu pensei que a gente ia jogar algumas missões desse ano. Uma falsa lembrança. É que é um ano depois então, né? Não! Não! Adraste é um cara, humano. Você sabe quantos pessoas quer ir para essa expediência? Olha... Nós sabemos que você está indo para as ruas profundas. Você vai precisar ir para os melhores, e nós... Não! Você está muito tarde, já está terminado. O dinheiro da esta jornada pode fixar tudo. Você precisa de nós. Nós lutamos Darkspawn. Olha, Precioso... Eu não me importo se você derrubar os homens de um ogro com suas mãos. Você faz ele entender. Nós estamos correndo de seus templários. Isso não está ajudando. Você tem razão, você calme. Calado. Cara, eu vou começar a me estressar com esse cara, hein? Você não está ajudando. Eu sei como você se sente. Mas nós não ganhamos os favoritos com sua mão na sua cara. Então nós não fazemos nada. Como sempre. Meu irmão pode ser fachado. Mas nós temos as habilidades para beneficiar a sua expediência. Você está procurando uma rápida para sair das ruas, não é? Você e todos os outros fereldinos nesse lugar. Você não foi de ajuda nenhuma. Oh, eu vou começar a me estressar com ele, hein? Eu sei. Eu sei. Eu... Eu só... Eu... Quanto tempo nós trabalhamos com um homem que não quer nos envolver? Nós precisamos de cois, status. Algo que nós podemos pegar naquele doarro e manter as pessoas de nossa espécie. E tudo que eu posso pensar é o Sr. Gamlin. O Sr. Gamlin. Eu acho que eu vou pegar. Eu acho que eu vou pegar. Oi, você tirou o vídeo... O primeiro vídeo do Dragon Age 2 do seu canal. Eu deixei ele privado, cara. Porque... Assim, eu... Eu estou testando algumas coisas. Aqui no canal. E eu vou... Mas a live está lá. Então... Quer dizer, a live está lá, tá, né? Você pode assistir a live de ontem. Sacou? Que é a mesma coisa. Basicamente é só... Entendeu? Então vamos lá. Ele nos ajudou a chegar até aqui. Arriscado, mas vale a pena... Não é uma boa ideia. Mas é a única. É, ele nos ajudou até chegar aqui. Ele nos ajudou até a cidade, mais ou menos. Se há uma chance, ele pode puxar o Bartrand. É worth checking, eu acho. O que mais podemos fazer? Nós perdemos a terra. E eu não gosto de acordar nos galhos. E aí? Ele tinha aparecido antes. Caraca, meu. E aí? Eu conheci um cara de uma vez que poderia tirar todas as caixas de seus paquetes. Só por sorrir em você. Mas você... Você não tem o estilo de trabalhar em I-Town. Mesmo com a Merchants Guild. Você pode encontrar uma nova linha de trabalho. Lá você vai. Tudo botou de cheio, cara. Merrick Tethrys, ao seu serviço. Eu me desculpe por Bartrand. Ele não teria uma oportunidade se ele lhe derrubar no dedo. Mas você teria? Eu teria? O que meu irmão não percebe é que nós precisamos de alguém como você. Ele nunca teria admitido. Ele é muito orgulho. Eu, porém, sou bastante prático. O Enchantment apareceu ali atrás e eu não vi, velho. Não reparei. Eu não reparei que o Enchantment apareceu ali atrás. Caraca, eu não vi, velho, o Enchantment. Ah, putz. Dá vontade de voltar, rebobinar pra ver. É... Cara, o... O... O Verrick tem a voz do Shale. Da Shale, né? Pra quem não sabe, Shale é uma mulher. Caraca, é o mesmo dublador. Que doideira. O Verrick nesse jogo é muito roubado. É, o problema dele é que é um anão sem barba, né? Isso pra mim é um absurdo. Investigar. Você está na expedição? Você está em parte da aventura do Bartram. É verdade. As ruas profundas normalmente não seriam minha coisa. Mas eu não posso permitir que o presidente da nossa família vá lá alone. Então, como você pode imaginar, eu tenho mais do que um interesse em sucesso dessa expedição. Eu sei, eu sei porque o Verrick não tem barba, tá? Ele não tem barba porque ele não é um anão da terra dos anões. Ele é um anão que nasceu e cresceu na superfície. Então, a cultura dele é a cultura dos humanos. E por isso que ele usa besta também, né? Caraca, eu não vi o Enchantment, velho. Você sabe quem somos nós? O que te faz tão certinho que nós podemos ajudar? Você não sabe nada sobre nós. Oh, ao contrário. Você fez o nome para você mesmo durante o último ano. A Coterie está atrapalhando escutores de esquerda e de esquerda. E o único grupo para sobreviver os dois é você também. O nome Hawk está em muitos olhos hoje em dia. Não é ruim para um Ferelden fresho do bote. Olha aí, Tony Hawk. E quanto ao Carver? Você deve ter ouvido de meu irmão também, então. Um pouco, sim. Mas é você que eles falam a maioria das vezes, Messer. Isso, imagina. O seu irmão é certamente bem-vindo nos reunir por todos os motivos. Mas eu vou deixar isso em suas mãos. Oh, eu vou. Como... Como convencemos? Você é muito bajulador. Vamos lá. Como o convencemos? Vamos investigar de novo. Ele vai dividir os lucros. Ele tem razão. Ele vai responder por mim. Eu não tenho muito dinheiro. Esse é o seu grande plano. Eu não tenho muito dinheiro. Isso parece interessante, mas se eu tivesse algum objetivo eu não precisaria desse trabalho. Você precisa pensar grande. Há apenas uma janela brilhada após a resposta quando as ruas profundas não estão escutando com o Darkspawn. Ahn, investigar? Isso parece um tiro no escuro. Não tem nada lá fora, mas o Darkspawn e o Rubble. Como você pode ser certeza de que nós vamos fazer um profeta? O Bartran não está acertando as suas regras. Ele está operando em algumas boas informações. Algumas das ruas profundas são tão antigos que até os Dwarves se esqueceram. Nós precisamos ir lá. Então o Bartran vai levar o caminho. Você e eu estarão lá para lidar os problemas. Então, como você poderia me ajudar? O que você te faz tão certeza de que você será útil para mim? Eu conheço todos nesta cidade de saber. Eu posso te ajudar a encontrar os trabalhos que você precisa, e se você não me precisar, sempre tem Bianca. É, Bianca? Você chamou sua cruzada. E por que não? Ela é uma bonita. Não é certo, caralho? Deus do céu. Então... No escuro, você me ajudaria. E eu devo confiar em você? Não é sobre isso. Não sei sobre isso. Você está me pedindo muito de confiança. Você está pedindo uma garantia? Eu não sei se eu posso te dar uma. Olha, eu sei que os Templários estão perguntando perguntas. Quanto terrível seria sair da cidade por um tempo. Se isso funcionar, você será bem-estar que o Ordem não pode te tocar. É. Você precisa da coina e eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos de um outro. Eu não posso fazer isso parecer melhor que o Ordem. Escolher ser um mago, ele dá uma pitadinha a mais na história, né? Porque a gente está em uma cidade dominada por Templários que caça os magos. Então a galera está meio que rondando a história do meu boneco, sacou? Porque ele é um mago. E aí tem toda essa tensão. Legal, gostei. Esse anão tem cara de traidor. Verce Jones, boa tarde. Pretende jogar os três jogos da franquia? Zerei o Velgard e acho que vou rejogar o Inquisition. Ah, sim. Eu só não consegui jogar o primeiro jogo, o Origins, que eu estava jogando aqui no canal. Porque ele começou a dar muito bug. Mas, se você quiser ver, já tem uma série completa do Dragon Age Origins aqui no meu canal. Que é a série do Mago Talarico. Tem a playlist. Inclusive eu não coloquei ontem, mas eu vou colocar assim que eu terminar essa live. Eu vou colocar o link da playlist do Mago Talarico na descrição das lives de Dragon Age 2. Pra quem quiser assistir a série do Dragon Age Origins. Aí agora a gente está jogando o Dragon Age 2, na moral. Beleza? Depois a gente joga o Dragon Age Inquisition pra finalizar, então, com o Devil Guard em algum momento das nossas vidas. Aqui já foi, né? Ok, vamos nessa, né? Você tem um negócio. Perfeito. 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 Mas... Talvez a Aveline tenha alguns bãozinhos fora. Ela se juntou com a Guarda Cidade, certo? Nós devemos falar privado quando você tiver a chance. No Hanged Man, talvez. Eu vou estar lá quando eu não estou com você. Agora... Vamos ver qual problema nós podemos estirar. Entrou no Baba. Beleza, nova missão. Agora a gente entrou na equipe. Vou na atualização do Codex. Nossa, tem muitas coisas aqui. Os personagens, conhecimento, a camarilha. Cara, eu não... Eu acho... Pô, seria legal pra caramba a gente ler o Codex? Seria. Mas eu não vou, não. Ainda mais em live. Esse... Não, não vou, velho. Eu sei que... A vontade que eu tenho é de ler o Codex. Mas não vai rolar, não. Vamos lá. Longo caminho pra casa. Trama principal. Entregue o amuleto de Flemeth. Azaladora Maretari no acampamento delixiano. No Vale do Rompido. Caraca, um ano depois eu vou entregar esse amuleto? Que vacilo, hein? Nossa senhora. A Flemeth deve tá puta. É, Flemeth foi derrotada, né? Um novo lá. Vai pra casa de Galen, na Cidade Baixa. Uma amiga na guarda. Aveline tem informações a respeito dos trabalhos com a guarda da cidade. Fale com ela no quartel da Fortaleza do Visconde de Sabogosa. Lá ele! Expedição para as Estradas Profundas. Encontre uma maneira de se tornar sócio da Expedição de Estradas Profundas para que esta comece de fato. É uma das missões... É uma... É uma missão vital. Leve 50 soberanos para Bartrand. Para se tornar um sócio da Expedição. Cheio de rima. Uma discussão... Uma discussão de negócios. Fale com o Varric no enforcado na Cidade Baixa. Beleza. Os meninos aqui passaram de nível. Por enquanto, vai continuar... Deixa eu ver a tática dele. Ele tá com um agressivo lutador. É, mas ele não tem... Esse cara não tem pegada de tanque mesmo, não. Ele usa espada de duas mãos, né? Tática, a distância, controle. Beleza. Pronto. Agora a cidade tá liberada. Vazia. Alguém lembra de que ano esse jogo é? 2012, alguma coisa assim? Não sei dizer. Vai ser mais de 30 minutos só de Codex. Pois é, pô. O Codex dele é bem caprichado, brother. Deixa eu ver aqui no mapa quais são as legendas. Ah, um corpinho é loja. Sair. Mapa do mundo. Então nós temos uma missão aqui. Worthy. Aqui uma saída. Lá para a missão da Aveline. Deixa eu pegar logo essa side quest aqui. Worthy. É. Ó. Eu falo que eu não vou ler o Codex, mas de repente eu vou acabar me envolvendo. Mas, por enquanto, vamos manter a distância do Codex, tá? Caraca, velho, o Varick é a voz da Shale, cara. Eu tô ainda... Eu ouço o Varick. Ah, long time no sea, my friend. Worthy. When did you get back into town? Oh, just a month or so ago. Things didn't work out in Orzammar. You aren't still working for a Thenrol, are you? Your year must be up by now. É, vou financiar uma expedição. Intrometido, não é? Eu ainda estou tentando ferreter o negócio de todo mundo, eu vejo. Ha, 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 claro. Como mais você espera que um Dwarf faça uma vida? Eu vou te dizer o que. Eu ainda tenho meus antigos contatos. Você precisa de alguma criação de rune, eu posso arrumar isso para você. Cuidado, Hawk. Não se torna morto. Ué? Só isso? Receita de fabricação adquirida. Ué, e a missão que esse cara... Sempre um prazer, Hawk. Ah, encontrar runas, está ali atrás. Fabricação de receitas. Você pode encomendar runas e descobrir combinações corretas de uso junto com as receitas. Os recursos que você já descobriu estão permanentemente disponíveis para os artes... Foda-se. Incrível isso, né, cara? Deixa eu dar um gole aqui na água. Vamo lá. Receita runa de proteção. Precisa de um lírio. Uma runa de armadura que aumenta o valor da armadura. Faltar. Só isso! Entendi nada, velho. Opa! Como é que eu tô? Inventário. Equipe os membros do seu grupo com novas armas e armaduras e acessórios. Coloque os itens da categoria de su... Difícil. Equipado o cajado importado do círculo. E o cajado do apóstata. Nenhum dos dois são... Luva de apóstata. Única robusta de contrabandista. Volta do apóstata. Beleza. E dinheiro. Sete gold. Sete gold não. Sete de prata, mano. Vamo lá falar com o Aveline. Kirkwall, cidade alta. No auge do comércio de escravos do Império Teventeriano, a elite de Kirkwall prosperou além dos sonhos da avareza. A cidade alta foi construída para os escravistas mais ricos, suas mansões chamativas erguendo-se no topo de uma grande muralha de rocha, que de um lado faz fronteira com o Mar do Despertar. A cidade baixa, que espremia do outro lado até que os escravos de Kirkwall subiram para saquear e destruir a riqueza da cidade alta. Hoje, as construções mais proeminentes da cidade alta são Fortaleza, Lar do Visconde Regente e a Chantria, Lar da Grande Clériga e do Centro de Religiosos da cidade. Ambos são propriedades convertidas que antes eram lares dos magistrados ricos, construídas e convertidas depois da reviravolta. Aí, esse codexzinho assim que esfrega na nossa cara, a gente pode parar pra ler. O caminho do Visconde de Sabugosa, lá ele... Caraca, olha o tamanho das áreas. Nem aconteceu absolutamente nada. Aquele otário do começo do jogo. Hierarquia do circo. Não é um assunto simples proteger o homem como um dos magos e proteger os magos de si mesmos. Cada torre do círculo deve ter certo grau de independência, pois é a vontade do Criador que os homens tenham a responsabilidade de suas próprias ações. Para pecar e cair assim como para alcançar a maior graça e a maior glória de suas próprias forças. Você que será encarregado da proteção do círculo deve estar ciente de seu funcionamento. O primeiro encantador é o centro de qualquer torre. Ele determinará o curso do seu círculo e tomará, escolhendo quais aprendizes podem ser testados e nomeados magos completos e você trabalhará bem próximo dele. Caraca, tá muito grande o codex desse jogo, velho. Dando assistência ao primeiro encantador estarão os encantadores seniors. Cara, eu li isso no Dragon Age Orange exatamente desse mesmo jeito. É hierarquia. É o primeiro encantador. Não sei o que. Aí vai o sênior. Aí vem os aprendizes, os magos. Enfim. Eu sei como é. Agora tá cheio. Boa sorte em entrar. Eu estou esperando todo dia. O Viscount deve estar muito acostumado. Eu estou esperando mais tarde. Companheiros, você entrou na base de um companheiro. Olha aí. Que maneiro. Olha aí a velhinha. Caraca, por um momento eu pensei que o jogo ia fechar na minha cara. Aveline. Olá, Hawke. Há um tempo, não é? O que? Ah, certo. Desculpa. Parece que acabamos conversando. Eu estou guardando um olho em você. Informação é uma das poucas percas deste trabalho. Cuidado por Bartrand. Ele é um filho de fã. O que é isso, jovem? Está me espionando outra vez? Você sabe que eu não gosto quando você tem pessoas me assistindo. Me salvou campando em sua porta. Depois do que nós passamos para chegar aqui, eu... Bem, você não é criança, mas eu cuido meus amigos. Os lugares que eles me patrolamam, eu tenho tempo. Não está feliz... Não está... Não está... Não é feliz sendo uma guarda? Eu não estou com problema. Eu acho que você está passando tudo isso. Lá, eu não sei. Eu fui preso para algumas patroias mortas. Talvez eu peguei em alguém. Você pode ser... Força. Meu charme, certo? Eu deveria ser capaz de ir onde eu estou necessário. Na verdade, eu deveria ter um trabalho para você. Deixe-me saber se você quiser fazer um favor para Kirkwall. Seja que eu estou aqui se você me precisa. Deixe-me saber se eu poderia usar um trabalho mais satisfatório. Vamos investigar. Você está feliz aqui? Parece que o Kirkwall te adequa. Você tem sido um desafio. Há muitas oportunidades. Se você é o tipo que os locais querem. Você? Se você argumenta o suficiente, você meio que se convence. Deixe-me saber se você quiser. Tente falta a do Wesley? Há um ano de se sentindo. Você está tudo bem? Você não precisa me codular. Eu estou onde estou. Quanto perto eu tenho minhas memórias. É meu próprio negócio. Que isso, minha tia? Pô, aqui todos estamos entre amigos. Tente falta de ser um soldado? Deixe-me saber que isso é um tempo muito diferente de servir o Kinkailen. É apenas uma mudança mais. O final para mim foi Ostagar. O que é você, Carver? Você estava lá. Você sente algo parecido? Não. Tudo bem, então. Um pouco de tia, seu irmão. Meu Deus do céu, velho. Como é que pode, cara? Ela faz uma pergunta para o brother e o brother responde... Não. Ela estava querendo, tipo, uma... Interação com o cara, sacou? Não, mas e aí? Me conte, o que é que você... Não. Retornará para Ferelden. Fala, grande Edivan Santos. E aí, meu querido, beleza? Como é que está a vossa senhorinha? Seja bem-vindo. Eu voltaria para lutar. Ainda vai chegar. Foi triste assim. Foi triste partir assim. Eu voltaria para lutar. Foi triste partir assim. Não é como eu queria dizer adeus. Eu vou dizer isso. Você não pode voltar de novo. Isso deve ser sobre maturidade. Não é o mesmo se você não tem a opção. Tudo bem, Aveline. Você tem algo que vale fazer. Minhas patrulhas podem ser feitas no escuro. Mas há algo grande que vem. E eu poderia usar você. Um ambush. Provavelmente para um caravan. Mas eu não posso encontrar nenhum avançamento que se encaixem. Não importa, mas... Eu estou esperando alguém para roubar. Eu estou colocando um parque no meu distrito ou não. Vai chegar. A quem enfrentamos. Você tem um nome. Ou qualquer outra coisa. Não é importante. Se nós aparecemos e eles atacam. Eles são ruins. É simples como isso. Eu diria que eles são smugglers, mas. Como eu disse. Parece que é uma caixa óbvia para um caravan. Como você descobriu? Você está nozando por fora da sua comissão. Eu tenho contatos. E eles estão reclamando sobre uma falta de carne. Pessoas e tal. Alguém está contratando. Por que não contar aos outros guardas? Parece que você gostaria de compartilhar isso com seus companheiros guardas. Eu vou. Se você sentar em suas mãos. Eu enviar minhas alertas e alguém outro vai levar uma patrulha. Mas há profissão e influência para ter. Você é meu amigo. Então eu ofereço. Interessante. Você pode contratar civis? Eu não sou guarda, Aveline. Há apenas tantos de nós. Os recrutores temporais são esperados de tempo para tempo. Assim que eles são competentes. Você ainda diz que você é competente, certo? Ok, vamos fazer. Aveline, você tem um parceiro. Eu sabia que eu poderia contá-te em você. Eles estão escutados em Sundermount. Remotos e fracos. Mas nós podemos fazer um bom tempo com um corte desse lado. E não, você não pode correr e fazer isso sem mim. Eu confio em você, mas eu tenho que estar lá. Você está atingindo em nome do guarda. A localização dos bandidos somente ficará clara se ela estiver presente. Nice! Vamos fazer o level up dela. Vamos dar uma olhada só nas táticas. Ela está de tanque defensor. Então vamos manter o level up dela automático. Quanto mais automático, mais legal. Vamos ver se ela tem mais alguma coisa para compartilhar comigo. Então, o que eu posso fazer para você? Faça um nariz que eu não estou muito ocupada. Se há algo que você precisa, eu estou com você. Alguma novidade? Ainda muito difícil de tentar agradecer a Kirkwall. Há sido um desafio. Há muitas oportunidades. Se você é o tipo que os locais querem. Você? Se você discutir o suficiente, você se conviverá-se. Cuidado, Aveline. Cuidado por você, Hawk. Pronto. Beleza. Pô, o cara está de ressaca. Edvan, você está de resaca? Velho. Queimou muito a largada então, irmão. Porque sexta-feira é agora, hoje. Você já está de ressaca, malandro. O que é isso, cara? Salvar o jogo. Vamos nessa. Vamos continuar o nosso rolê. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sidequests. Uma trama principal. Segura no meu pé. Entrega o amuleto. Novo lar. Vamos lá. Vamos conhecer a nossa casa, né, cara? Cara, esse jogo é um jogo curto. Ainda tem isso. Uou. Ó. Tem um envelope ali. Casa de Galen. Cidade baixa. Acesso pela cidade baixa. Então eu tenho que vir para a cidade baixa primeiro. E aqui está rolando... Esse mapa é meio confuso, mas é legal. É... Eu ia falar alguma coisa. Ah, tá. Sobre o jogo. É... O tempo... Que a gente jogou... Para chegar na metade do Dragon Age Origins. É o tempo que a gente joga esse jogo inteiro. É... Bebola...